Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Eu tenho um orgulho e um amor muito grande por esse programa, porque, sem dúvidas, é talvez o único programa de utilidade pública que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e ele presta um serviço fantástico defendendo os nossos direitos. As nossas obrigações a gente sabe bem quais são, agora os nossos direitos nem todo mundo sabe quais são os direitos que nós temos. Então esse programa está aqui no ar, graças a equipe técnica e a direção da TVE, para levar até vocês todas as, tudo o que existe de vontade de defesa do consumidor. Do consumidor, quando eu digo, do direito, direito de todas as fontes, principalmente. E você pode mandar as perguntas para esse programa através do nosso e-mail que está aí na tela, vocês já estão assistindo, já estão vendo o endereço do e-mail. Podem mandar também através do nosso Facebook, aliás, do nosso WhatsApp. E que vocês, que a pergunta chegará aqui. E agora nós temos uma novidade também, você pode mandar através do telefone. Pode mandar um vídeo para a gente usando o telefone nessa posição e perguntando o que vocês bem entenderem sobre qualquer assunto que a gente trata nesse programa. Tá bom? Então é mais uma maneira de você chegar até nós. Esse programa, ele está ao vivo no Facebook. Quem tem uma página no Facebook, acessa através do endereço que nós estamos colocando aí na tela e vai assistir em qualquer lugar o programa Consumidor em Pauta. Se você quer esperar mais um dia ou dois, pode assistir também nesse endereço que está aí na tela através do YouTube. Então você tem o programa ao vivo no Facebook e no YouTube também. E se você ficou com alguma dúvida a respeito da resposta que nós teremos a partir de hoje ou temos sempre nos programas, você pode assistir a nossa retransmissão que é às sete e meia da manhã. Com esse verão até é bom levantar cedo, né? Então está bom. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Tudo tranquilo, Machado. Graças a Deus. Tentando se cuidar, né? Tentando se cuidar no meio dessa pandemia, né, Machado? É verdade. A pandemia, ela veio para ficar. Ficou o ano passado todo. Nós já estamos quase no fim do mês de março e a pandemia continua. E eu lhe pergunto, aproveito, doutor Paulo, para eu fazer duas perguntas. Primeiro, se a pandemia implicou muito no direito do trabalho. E segundo, se o fato do senhor ter sido nomeado para a ABBA, Associação Brasileira dos Advogados, foi o fato relevante da sua vida no ano que passou. Bom, Machado, realmente a pandemia, ela mudou o curso da história mundial. No Brasil não poderia ser diferente. São milhões de empregos perdidos, milhares de empresas fechadas e parece que não chegamos ainda no fundo do poço. Então, realmente, as pessoas estão impossibilitadas de trabalhar. Estamos em situação de bandeira preta no Rio Grande do Sul, com agravamento, né, mantendo leitos hospitalares. Então, realmente, impactou demais. Continua impactando no mundo do direito do trabalho. Nós temos resoluções e decisões do STF muito desfavoráveis aos trabalhadores. E, para isso, sim, a ABBA, ela tem feito uma diferença, não só na minha vida, como nos colegas que integram essa comissão. São advogados trabalhistas, em que o objetivo da nossa comissão é a capacitação técnica desses advogados para podermos enfrentar todas essas mudanças que retiram direitos sociais dos trabalhadores. Inclusive, no dia 10 de março passado, tivemos a solenidade de posse com mais três novos membros, professores, advogados valorosos. E, realmente, temos muitas expectativas para o ano de 2021, como, por exemplo, Machado, a publicação de uma coletânea de artigos sobre direito do trabalho no período da pandemia. Então, vai ser uma obra que nós vamos publicar esse ano e muito com a ajuda de três pessoas. Primeiro, a nossa vice-presidente, a doutora Bianca Castro, que é, assiduamente, uma trabalhadora ferrenha para que nós possamos fazer essas construções. E o professor Rodrigo Galia, o professor Paulo Libardoni, que cuida dessa parte da nossa coletânea de artigos. Que bom! Hoje está uma bela notícia que a gente dá, através do doutor Paulo, através da aba da Associação Brasileira dos Advogados, para todo o Rio Grande do Sul. A gente está transmitindo, graças à TVE, para todo o Rio Grande. E isso nos deixa absolutamente satisfeitos, porque esse programa é de utilidade pública. E utilidade pública nada mais é do que isso. Dar a vocês boas informações, como a que o doutor Paulo acabou de dar. Doutor Paulo, nós temos várias e várias perguntas aqui. Não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa da aba, ou do decorrer do programa. Mas a primeira pergunta é a seguinte. A dona Valéria mora na cidade de São Leopoldo. Ela teve uma consulta e a médica não deu atestado. E informou que a declaração de horas, ela deveria solicitar na recepção. Mas a mesma se recusou a assinar e carimbar a declaração. A empresa em que trabalho, não aceita a declaração sem assinatura. E carimbo do médico. A empresa está no direito em não aceitar? E ela pode fazer isso, doutor? É, Valéria. Realmente a empresa tem o direito de não aceitar, sim. O que ocorre? Na verdade, tu tentou trazer para a empresa um atestado de comparecimento a uma consulta médica. A empresa não é obrigada a aceitar um atestado de comparecimento. O atestado válido, hábil, para justificar uma falta, é o atestado médico em que tu estás incapacitado de trabalhar. Esse período que tu teve na consulta médica, e nós sempre frisamos assim, é um período em que tu tem que te deslocar até o médico e retornar ao trabalho. Ele não te abona o dia inteiro. Esse período, infelizmente o médico, ele acabou falhando contigo nesse sentido, tenta voltar na recepção, mas para não ter um desajuste na empresa, um mal entendido, mas a empresa não é obrigada a aceitar. A próxima pergunta, doutor Paulo, é feita pelo senhor João Pedro, que mora na cidade de Montenegro. Trabalho faz cinco anos na mesma empresa. Pedi demissão e estou cumprindo o aviso prévio. Vou casar dia 25 e gostaria de saber se tenho direito a folga. Outra coisa, minhas férias venceram em junho de 2020 e não recebi nada. Tenho direito a receber o quê na rescisão? É a pergunta do senhor João Pedro. Perfeito, senhor João Pedro. O senhor foi dispensado sem justa causa, então o senhor tem direito a receber o FGTS com 40%, o saldo dos dias trabalhados no mês, o senhor tem direito a receber décimo terceiro proporcional aos meses trabalhados, férias, no caso das férias que já venceram, pelo que eu entendi, essas férias já venceram na metade do ano passado, essas férias... Eu só gostaria de fazer uma referência. Ele pediu demissão. Ele não foi demitido por justa causa. Ah, eu entendi. Pediu demissão. Então, desculpe o equívoco. Como o senhor pediu demissão, o senhor vai receber os dias trabalhados, pelo que eu entendi, o senhor vai cumprir o aviso prévio. Então, o senhor está dando o aviso prévio para a empresa, não vai poder movimentar nem o fundo de garantia, e também não vai receber o seguro-desemprego, vai receber o décimo terceiro proporcional aos meses trabalhados, e as férias vencidas, o senhor recebe elas com um terço, e caso já tenha vencido as férias anteriores, o senhor recebe elas em dobro. Então, essas são as verbas que o senhor tem para receber. Em relação ao casamento, o senhor tem a presente ou atestado para a empresa que vai ter abonado a falta. Ah, mesmo ele estando em aviso prévio, ele vai casar no meio do aviso prévio, ele tem essas faltas, aumenta o aviso prévio, diminui, como é que é? Não, não, a falta é justificada. Ah, a falta é justificada. Ah, então tá bom. Mas eu não vou casar mais, doutor, já casei tantas vezes na minha vida, não, casei poucas vezes, mas se não vou casar mais, então estou querendo saber, só por saber. Tá bem? Perfeito, Machado. A próxima pergunta é de um telespectador anônimo. Ele gostaria de saber se posso demitir, por justa causa, um funcionário que está no período de experiência, contrato de experiência, ele colocou entre parênteses, sendo que o motivo da justa causa seriam três. Seriam três advertências dadas ao funcionário por ele ter faltado três dias sem nenhuma justificativa. E daí, doutor Paulo? É, primeiro, nós lamentamos pela situação, mas ela acontece. E por isso que o nome se chama contrato de experiência, que é para os dois lados da relação, tanto a empresa quanto o trabalhador, se experimentarem, ou seja, se conhecerem e ver se essa relação, ela se transforma de prazo determinado para indeterminado. Então, isso faz parte da relação de trabalho. Se esse trabalhador mal começou e já está faltando deliberadamente, no caso foram três dias, não é pelo terceiro atestado, poderia ser com dois, com quatro, com cinco, não existe na lei um número de atestados pré-determinado que seja justa causa. Mas, no mínimo, esse trabalhador, ele não está tendo cuidado com as relações de trabalho e cabe, sim, uma justa causa. Não há problema algum. Doutor Paulo, o senhor falou aqui há pouco, ou na abertura desse programa, que vai lançar um livro sobre o direito do trabalho ou com algumas coisas do direito do trabalho. Ele será para acesso ao público? Será no âmbito só dos advogados do trabalho? Como será feita essa distribuição dos livros? Esse livro, Machado, ele é tanto para o público leigo quanto para advogados. ele vai abordar justamente as questões que envolvem o direito do trabalho nesse período de pandemia. Por exemplo, teletrabalho. Como funciona o teletrabalho, as relações entre patrão e empregado, o que vale, o que não vale. Falaremos também sobre a questão da uberização nas relações de trabalho. O trabalhador que faz o Uber ou outros aplicativos, ele tem direito ao reconhecimento do vínculo de emprego, isso está sendo muito debatido, e outras relações de saúde e medicina do trabalho nesse período de pandemia. Estou doente, a empresa me afastou, pode me afastar, quais os direitos se eu estou contaminado com Covid? Então, vai ser um livro tanto para o público leigo quanto para advogados. Será mais ou menos um consumidor em porta com o direito do trabalho em livro? É isso, mais ou menos. Com toda certeza, Machado. A previsão é na metade do ano nós lançarmos essa obra. Que coisa boa. Está aí essa belíssima notícia que o doutor Paulo Dias nos traz na noite de hoje. A próxima pergunta é da dona Flávia. Ela já coloca aqui que o nome é fictício. Então, ela não nos deu o nome, mas pede para que seja chamada de Flávia. Meu pendrive foi furtado de dentro da minha gaveta da sala da empresa onde trabalho. O pendrive possui valor irrisório, porém os arquivos que estão nele possuem informações pessoais e fatos privados, entre parênteses, íntimos. Acredito que o suspeito quer me chantagear ou me difamar, pois moro em um município pequeno e todos conhecem, todos me conhecem. Que providências devo tomar? E daí, doutor Paulo, que providências devo tomar? Bem complicado, dona Flávia. Dona Flávia, primeiro, no mundo do direito do trabalho, nós temos que lidar com provas. A senhora tem que provar e, lógico, a senhora deve ter um suspeito e tal, mas a senhora tem que provar. Então, numa eventual ação de reparação, primeiro, a senhora tem que falar com o seu chefe, relatar o acontecido, mas aí a senhora tenta imaginar a seguinte situação. Esse pendrive, ele foi extraviado, ele foi perdido, ele foi furtado lá de dentro, a dificuldade toda nessa situação é como que a senhora vai provar que foi furtado dentro do ambiente da empresa. Então, a senhora tem que tentar se cercar de alguns caminhos para provar, numa eventual ação, que isso foi feito dentro da empresa. E a suspeita sobre alguém também é algo complicado. Então, a senhora tem que ter provas reais para que enseja alguma causa futura. mas é muito lamentável uma situação dessa. Caso haja alguma chantagem e a senhora comprovadamente localize a pessoa que esteja fazendo chantagem, cabe uma ação cível, inclusive, e uma trabalhista contra a empresa, se nada for feito para resolver o problema. Dr. Paulo Dias, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e eu hoje estou falando de direito do trabalho com o Dr. Paulo Dias e esclarecendo a todos vocês sobre as dúvidas que vocês têm sobre direito do trabalho. Vocês podem mandar as perguntas com as dúvidas que tenham para o nosso e-mail que eu vou colocar aí na tela, que já está aí na tela. Também o nosso e-mail é uma maneira de vocês perguntarem aqui para o programa. Podem perguntar também através do nosso WhatsApp ou então vocês podem usar também o telefone. Eu até estava com o telefone do lado, mas o telefone está aqui. Nessa posição vocês fazem, gravam uma mensagem qualquer e mandam para cá perguntando o que vocês quiserem sobre direito do trabalho ou qualquer um dos assuntos que for tratado aqui no programa. Vocês podem mandar sem medo nenhum. Eu vou ficar bem bonitinhos aqui no telefone. Dr. Paulo Dias, eu tenho mais uma pergunta para lhe fazer aqui. A pergunta é da Dona Cláudia, aqui de Porto Alegre. Ela diz que faz 60 dias que ela está trabalhando. O contrato dela é de experiência de 90 dias. Ela descobriu que está grávida de um mês. Ela pergunta se ela pode ser despedida e que direitos ela tem, Dr. Paulo. Dona Cláudia, em primeiro lugar, parabéns pelo neném que está chegando. É uma benção, um filho é sempre uma benção. Sim, a senhora tem estabilidade de emprego desde da confirmação da gravidez até cinco meses depois do parto. A senhora fique tranquila. Recomendo que a senhora avise a empresa sem problema algum. A senhora avise olha, estou gestante. Tente fazer o seu melhor trabalhando na empresa. Se a atividade for insalubre, é importante que a senhora mais rapidamente até informe a situação da gravidez porque a gestante não pode trabalhar em lugar insalubre. Mas a senhora tem estabilidade e tem a proteção da justiça. Então, tá. Ela tem que ter o filho dela numa boa situação. Repito aqui o Dr. Paulo, um filho é realmente uma benção, é uma coisa açucarada para o resto da vida da gente. Então, parabéns, Dona Cláudia, pelo filho que a senhora está esperando. Dr. Paulo Dias, o Walter, que mora na cidade de Sapucaia do Sul, ele diz que até hoje a empresa não depositou a segunda parte do seu décimo terceiro salário. A primeira parte foi paga somente no dia 17 de dezembro. E o senhor Walter, lá de Sapucaia, quer saber o que ele faz para receber o seu dinheirinho, Dr. Paulo? Primeiro, o senhor Walter, converse com a empresa. Converse com a empresa, tente explicar porque o décimo terceiro tem natureza salarial. Então, tente conversar uma boa, uma, duas vezes. Sempre sugerimos que o senhor não se indisponha para não gerar atrito dentro da empresa. Caso a empresa realmente não pague esse valor, futuramente, o senhor pode ajuizar uma ação e cobrar esses valores. E muito provavelmente outras verbas, porque quando nós identificamos que a empresa não cumpre algumas coisas básicas, tem outras que provavelmente aconteça desde não estar cumprindo. Mas o décimo terceiro ele não tem uma data prevista aí para ser pago, Dr. Paul? Sim. Ele tem, inclusive, Machado, ele pode ser dividido em duas vezes, só que a empresa deve ter dito para ele, muito provavelmente, ele só tem que tomar o cuidado para ver se não foi pago alguma parcela ao longo do ano. Então, essa segunda parcela é paga em dezembro ou em cota única em dezembro. Ele só tem que ver com o RH se realmente houve alguma falha por parte da empresa e se houver, muitas vezes se arruma, se ajusta muito facilmente com uma conversa. Se não for resolvido, aí se ajuiza uma ação trabalhista e se resolve. Eu vou dar um conselho para o Sr. Walter, até conselho é coisa que não se dá, se o conselho fosse muito bom, a gente vendia, como se diz lá em São Gabriel, mas Dr. Paul, o Dr. Paul, o Sr. Walter, as coisas estão muito complicadas, hein? Olha que quem tem emprego hoje em dia tem que segurar com as duas mãos. O Sr. não vai se entregar para o seu seu empregador, mas vai exigir os seus direitos, mas vá devagar, converse, fale, faça como disse o Dr. Paulo, uma boa conversa, ninguém está livre. Isso é muito importante, viu, Machado, por quê? Nesse momento de pandemia, em que tudo está muito agitado e com muitos atritos, muitas vezes a empresa efetua um pagamento e falha na comunicação. Muitas vezes o funcionário reclama, os trabalhadores nos procuram, a empresa não assinou minha carteira. Aí nós perguntamos, tu já baixaste a carteira de trabalho digital que se baixa no celular? Ah, não baixei, porque hoje em dia a assinatura de um contrato de trabalho, ela não precisa ser na carteira física. Ela é, a empresa informa os meios legais através do E-Social e se coloca os dados na carteira virtual que o trabalhador pode baixar do celular e aí ele consegue acompanhar. Então, muitos casos o trabalhador está com o contrato registrado perfeitamente, mas como ele não está acostumado com a carteira, porque não tem assinatura física, ele acaba achando que não. Então, é o momento de conversar com o seu patrão, não é momento de briga para não perder o emprego e tudo aquilo que não for corretamente feito, no futuro o senhor ajuiza uma ação para buscar reparação. A próxima pergunta do doutor Paulo Dias é do senhor Matheus, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. E o senhor Matheus diz o seguinte, trabalhei durante quatro anos numa empresa e agora estou de aviso prévio. Fui ao médico e ele constatou que tenho um glaucoma. Aí o senhor Matheus pergunta, mesmo sendo portador de doença, posso ser demitido? É a pergunta do doutor Paulo. Perfeito. O senhor Matheus converse com a empresa informando e traga até os exames para mostrar porque o glaucoma é uma doença séria. Converse com o seu médico porque o senhor tem que ser dispensado. Se for dispensado, o senhor tem que estar bem. O senhor tem que estar com saúde. Por que eu falo isso? Porque se esse glaucoma ele necessita de uma cirurgia com urgência, o senhor não consegue arrumar um novo emprego. E o trabalhador só pode ser dispensado de forma correta quando ele tem saúde. Então, converse com a empresa, qualquer coisa, pegue um laudo do seu médico, tente se operar quando for possível e muito provavelmente a empresa vai adiar para o senhor poder se recuperar. E um glaucoma, principalmente para quem trabalha em escritório ou coisa parecida, um glaucoma realmente é uma coisa complicada. A pessoa pode até perder a visão, pode pode ficar sem nada, não é, doutor Paulo? Por isso que eu recomendo, converse com o médico, porque o glaucoma, o glaucoma nós analisamos como um todo, mas ele pode estar avançado. Ele pode necessitar de uma cirurgia mais imediata, então, converse com o seu médico, se for necessário, agende a cirurgia, apresente para a empresa, porque isso deve constar no exame demissional, e o exame demissional, o senhor tem que estar apto a ser desligado, e apto significa estando com saúde. Perfeito. A pergunta agora é do senhor Maurício, que mora aqui em Porto Alegre também. Trabalho numa empresa desde 1º de 10 de 2015, e quero pedir demissão, mas quero completar o mês. Devo pedir demissão dia 31 de março, ou o dia 1º de abril para pegar o mês cheio. E daí, doutor Paulo, quando é que ele pede demissão? Senhor Maurício, quando o senhor quiser. A vantagem, se o senhor pedir no dia 1º, se o senhor pedir um pouquinho depois, o senhor recebe o mês cheio e recebe um dia trabalhado do mês seguinte. A escolha é completamente sua. Ou seja, dentro desse pedido de demissão, é importante o senhor saber que o senhor vai ter que dar o aviso prévio para a empresa. ou o senhor vai dar o aviso prévio trabalhando, ou o senhor vai indenizar a empresa que esse valor vai ser descontado da rescisão. Mas se o senhor pedir no dia 30, recebe o mês cheio, e se pedir demissão no dia 1º, recebe o mês cheio e depois mais um dia trabalhado. Mas o senhor vai ter que pagar o aviso prévio para a empresa e esse valor vai ser descontado. Doutor Paulo, então a coisa é mais ou menos assim, quem pede a demissão se a pessoa... Porque o patrão não pode dispensar do aviso prévio também, pode, né? Ou não? Pode, pode. Inclusive, no pedido de demissão, se essa rescisão contratual é bem tranquila, porque o pedido de demissão, na verdade, é só o nome. O senhor vai comunicar à empresa que o senhor não quer mais trabalhar. e a empresa não pode se negar a receber o pedido de demissão. O senhor não quer mais trabalhar e acabou a relação. O senhor deve formalizar esse pedido de demissão por escrito. Se ela for de forma harmônica, solicite nesse pedido de demissão a dispensa do cumprimento do aviso prévio. Aí a empresa não lhe desconta esse valor que seria do que o senhor tenha que dar o aviso prévio. Ou seja, o senhor sai com uma verba salarial um pouquinho maior. doutor Paulo Dias, teve um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui nesse programa e mais uma vez prestar esses esclarecimentos tão importantes para a nossa população através do nosso consumidor em pauta. Parabéns mais uma vez pela sua nomeação para a ABAS, Associação Brasileira dos Advogados. Doutor Paulo, leve um abraço também para o doutor Diego que eu sei que é seu assistente, que é seu parceiro também nesse trabalho aí da ABAS e lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui. Vou fazer mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.